Em média, pesa 1,360 kg e contém mais de 100 bilhões de neurônios que escondem um excelente potencial, do qual se crê que os seres humanos aproveitam menos de 10%. Este é o nosso cérebro, dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito. Cada um deles processa a realidade de uma maneira diferente. O esquerdo pensa em palavras e o direito pensa em imagens. Embora o atual sistema de ensino incentive as crianças a se concentrar no desenvolvimento do hemisfério esquerdo, em vez do direito, o potencial oculto do hemisfério direito é enorme. Ele pode ser visto nos principais pensadores, como Einstein, que tinha um hemisfério direito altamente desenvolvido. Durante os primeiros anos de vida, as conexões neurais que determinam a configuração do cérebro adulto estão em desenvolvimento. Se essas conexões não forem estimuladas durante esta fase muito importante, morrerão para sempre. A fim de incentivar a criação de uma forte rede de neurônios, o programa Aloha Mental Arithmatic criou um sistema de treinamento voltado especificamente para as crianças com idade entre 5 e 13 anos. O ABACO. Dispositivo de cálculo mais antigo já conhecido é a ferramenta utilizada pelos alunos neste programa. Este dispositivo é constituído por uma estrutura retangular com fichas que deslizam pelas colunas. Primeiro, as crianças aprendem a resolver operações aritméticas usando o ABACO. E logo, elas são capazes de visualizar o ABACO mentalmente, movendo as fichas em sua própria mente para calcular, sem um ABACO físico. Desta forma, as crianças aprendem a resolver operações aritméticas complexas a uma grande velocidade, enquanto se divertem. Para entender como o programa Aloha Mental Arithmatic afeta o desenvolvimento mental das crianças, precisamos saber como os nossos dois hemisférios funcionam. Todos os estímulos numéricos recebidos são processados diretamente no hemisfério esquerdo. Geralmente, a maioria das pessoas que não desenvolveram o hemisfério direito irão resolver qualquer operação aritmética com o hemisfério esquerdo. Em contrapartida, uma pessoa que recebeu o treinamento do programa Aloha Mental Arithmatic irá ativar ambos os lados do cérebro para resolver a operação. Em poucos segundos, o aluno irá enviar a informação numérica a partir do hemisfério esquerdo para o hemisfério direito, onde o estímulo irá transformar-se em imagens. Isto é, um ABACO imaginário será criado para executar a operação aritmética mental. A imagem gerada no final da operação retornará para o hemisfério esquerdo, onde será convertida em linguagem numérica. Cada hemisfério é especializado em funções específicas. No esquerdo, pensamento sequencial, habilidades de escuta, análise lógica e o domínio de linguagem. Enquanto o direito, é responsável pela memória fotográfica, a imaginação, a criatividade, concentração e orientação espacial, bem como outras habilidades. Muitos estudos científicos demonstram os benefícios do desenvolvimento cerebral nos alunos que praticam o cálculo mental visualizando o ABACO. Este processo permite a estimulação das habilidades do hemisfério direito, que de outra forma permaneceriam dormentes. As crianças que seguem este programa destacam-se não só em matemática, mas em outras áreas, uma vez que melhoram a sua autoconfiança para enfrentar os desafios acadêmicos. Com o Aloha Mental Aritmetic, podemos investir no futuro dos nossos filhos e vê-los desfrutar de sua aprendizagem. Se desenvolvermos o nosso potencial adormecido, até onde poderíamos chegar? Amém. 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 Amém.